Vamos começar a falar com Deus que eu te dou tudo, que eu te dou tudo e eu te dou tudo que eu te dou tudo e eu chego, as palavras de adoração que eu te dou que eu te dou o coração dentro da palavra de adoração eu chego, eu chego e a adoração eu te dou a palavra de adoração I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, everything I give, I give to you Oh, I surrender, 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 I surrender Amém. 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 A congregação adora comigo. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Amém.